As equipes de Rotam receberam a informação que um indivíduo com inúmeras passagens policiais estaria com o mandado de prisão em aberto. O mesmo aí é investigado por crime de estelionato. Esse mandado em questão aí é aberto por traves de drogas. O indivíduo com várias passagens aí, várias denúncias sobre o mesmo. Em patrulhamento próximo à sua residência, foi feito contato com a sua mãe, que informou que o mesmo estaria em sua residência. O mesmo voluntariamente aí se apresentou à equipe policial aí, foi informado de ser o mandado de prisão em aberto e encaminhar até a presença de polícia. Foi tranquilo a situação? Entregou tranquilamente aí, o mesmo disse já saber que estava com o mandado de prisão em aberto. Foi bem tranquila a situação.